Olá amigos, estando o mercado financeiro todo reunido em São Paulo, terça, quarta e hoje, para o seminário, o congresso anual da Febraban Tecnologia, o famoso Febraban Tech. Vamos nos ater a certas confusões que existem no país, que eu realmente fico horrorizado, já que eu não vejo problema nenhum. Esse caso da descriminalização do uso de drogas para o consumo pessoal. A lei já estabelecia, crime é o traficante, o usuário não é crime, precisou. Só que ele não estabeleceu qual que era a quantidade, então o que que acontecia? Isso é uma metáfora, evidentemente, os pretos e os pobres eram qualquer quantidade, enquanto os ricos a quantidade era sempre maior. E o Supremo está certo, ele tem que interpretar a lei, e interpretou. Ele interpretou ontem, por 8 a 3, que o porte da maconha para uso pessoal não é crime. Ele definiu que o parâmetro é de 40 gramas ou 6 plantas. Enfim, o que o Supremo fez foi aquilo que o Congresso Nacional não fez. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem, se insurgiu contra o STF, que ele estava entrando na esfera judiciária e tal e coisa lá, que era um absurdo, não sei o que. Bem, o absurdo é o Congresso não ter decidido até hoje. Na prática, os ministros decidiram que o usuário pegou com a quantidade de 40 gramas de maconha para uso próprio, não é crime. Isso quer dizer, se tem alguém preso por causa de ter menos de 40 gramas, ele vai ter que ser solto. Então, quer dizer, o que o Supremo decidiu é assim, aspas, não comete infração penal quem adquirir, guardar, transportar ou trouxer consumo consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa 40 gramas ou 6 plantas. Agora, o Congresso pode perfeitamente e deve fazer isso, acho que vai fazer, definir uma nova lei que pode mudar tudo isso aí. Isso, quer dizer, isso aqui foi uma interpretação que o Supremo fez sobre a lei existente desde 2006. Agora, se o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira, não estão satisfeitos, que eles avancem num projeto de lei do próprio Rodrigo Pacheco e muda. Tem problema, o Congresso existe exatamente para fazer leis. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.